Olá meus amigos, será que o Poco F5 vai aguentar rodar aqui o Need for Speed Underground 2? Ele tem 12GB de memória RAM, bora ver se ele vai aguentar aqui rodar o Need for Speed Underground 2 no Eleito 8.0, tá? Vamos lá então, bora executar aqui o game, de dois toques aqui, Need for Speed Underground 2 Ele vai abrir, já tá abrindo aqui galera Ele tem músicas que com direitos autorais galera, eu vou prosseguir no game e vou remover as músicas Liga só aí, não sei se dá pra ver, mas tá em 120fps cara Loucura total, essas cenas assim mais iniciais né Vou ver o volume aqui ó, pra não atrapalhar a gente aqui Beleza, tá conversando aqui, vou colocar os controles na tela Input controls aqui ó Bora ativar aqui o Virtual Gamepad mesmo, padrão Só pra gente ver se vai rodar, tá família Como é que pula essa cena aqui Aí ó É A musiquinha aí galera, tem que cortar por causa dos direitos autorais Agora sim meus amigos, remover as músicas aqui e tá na tela pra vocês aí Eu não sei no Eleito aqui como aumenta a resolução, tá família Eu não sei, não manjo disso Eu creio que seja que nem é no PC, entendeu Na parte ali das configurações das pastas né Só que eu não manjo tanto tá família Por isso que eu não aumentei mais a resolução Mas é aquela coisa família, se vocês souberem vai comentando aí Porque eu realmente não sei Vamos fazer uma corrida rápida aqui ó, ver se vai rodar Por enquanto está em 70 FPS aqui na minha tela aqui Tá, não sei se dá pra vocês verem, mas pra mim aqui dá Cara, corrida esse aqui é o que cara Drag não pô, eu quero é sprint Aqui ó, tem uma volta livre aqui galera Pô cara, Peugeot 216, Ford Focus aqui ó Ó o Corolinha aqui A gente só tem esses mesmo né família, não tem outros melhores Deixa eu ver aqui qual que é o melhor aqui Ó, já começou a melhorar Lancer Evolution É o carro do Brian família? Se eu não me engano é né Vamos ficar aquele então Transmissão automática Vamos ver se vai rodar Se você quiser saber como configura É, o Need for Speed não galera O Inlate 8.0 tem vídeo aqui no canal Opa Galera, tem 40 FPS aqui pra mim Mas de qualquer forma cara Você conseguir rodar Need for Speed em Renewald 2 aqui No celular velho O de PC é muito top cara E a qualidade gráfica aqui é bem Bem mais melhor do que no PS2 aqui galera 38 FPS ali É, 40 Eu acho que na média ele vai pegar uns 30 galera Porque quando pegar uma corrida mesmo Uma corrida cheia de carro, cheia de movimento lá Pode ser que Que Acabe caindo bastante os FPS Mas tá aí na tela pra vocês galera Need for Speed Deixa eu dar uma batida aqui Ver se tem aquela ceninha lá Underground 2 No Poco F5 Cara Ó Tem sempre aquela ceninha das batidas ó Muito top cara Eu já tava falando pra vocês Tem vídeo no canal de configuração Do Inleitor Tá Baixa ele lá Faça a instalação Configuração De acordo com o seu celular Você vai ter aí Um PC em mãos aí Pra você conseguir executar jogos E programas de PC também E realmente funciona muito bem Tá galera O Inleitor É Eu acho que ele tá bem mais avançado Do que o Exarge O Exarge se eu não me engano Ele parou um pouco Com as atualizações Mas o Inleitor é sensacional Vé Liga só meus amigos Ó Quanto mais a gente corre Mais FPS a gente ganha né Lugazinho que é o pior lugar que tem ó Primeiro até pra vocês configurarem os botões aí Do Do Gamepad aqui E é meus amigos Galera aí Bora testar depois Need for Speed Monster Hunter Outros jogos aí Vamos ver se vai aguentar tá Tô no Poco F5 Ele tem 12 GB de RAM E o Zap Dragon 7 Gen Plus Alguma coisa assim galera 2 É Acabei esquecendo qual é o nome aí Qual é a coisa tá na tela pra vocês 7 Plus Gen 2 Se eu não me engano galera E se liga só Rodando aí de boa O Need for Speed Underground 2 Muito top galera Família deixa o like nesse vídeo Se inscreva neste canal Bora bater 50 mil inscritos aqui É a nossa meta Nosso principal objetivo É Por enquanto tá Depois se bater 50 mil a gente dobra a meta Bora bater 100 mil Se Deus quiser É Tá Seja esse vídeo que tá na tela final E também no card Em cima que eu deixei pra vocês E aí machen E aí E aí E aí Tchau.